Olá meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. Não vai ser a compra do mês, porque esse mês, devido a situação que a gente tá passando, dessa pandemia, não deu pra fazer compra de dois meses, porque a gente foi comprando por semana, mas aí essa semana a gente resolveu comprar o que a gente compra pra passar o mês, pra terminar essa quarentena, né, que vai até o dia 30 de março. E já tava faltando muita coisa, a gente teve que reforçar. Desconsiderem os gritos, até ela tá ali assistindo. E a gente foi fazer essas comprinhas pra esses últimos 15 dias, pra ver se vai dar, né, quer dizer, dá, dá, né, mas a gente resolveu fazer essas compras pra, a gente tá com medo de ficar sem comida, porque a gente costuma fazer compras no açaí. E quando o Cláber foi, que eu não tô saindo com as meninas, ele tá saindo só, quando ele foi, ele disse que já não tinha muita opção de muita coisa, por exemplo, o açúcar só tem essa marca que eu vou mostrar pra vocês. O arroz só tinha aquela marca, então assim, eles estavam sem variedade de, sem opções de marca, você não tinha como escolher. Se você queria comprar o açúcar, era aquele açúcar que tinha lá e pronto. Então assim, por conta das meninas, a gente decidiu fazer essa compra maior, mas aquela coisa, né, a gente não tá fazendo estoque, não tá estocando comida, porque eu, por enquanto, eu acho desnecessário. a gente fez só realmente as compras que a gente tava precisando, é, porque quem tá estocando comida, não tá pensando no próximo, por enquanto, ainda não tem necessidade disso, assim, quem quiser ir comprando aos pouquinhos pra ir guardando, ótimo, mas eu não concordo que enxergue e faça uma feira, pegue mil reais de estoque de comida, porque tem gente que não tem mil reais pra estocar de comida, tem gente que só tem 10, tem gente que só tem 20 reais pra comprar comida naquela semana, naquela semana e quem tá indo comprar de muito, que não precisa, só precisa comprar o que é necessário, quem tá indo comprar de muito pra estocar, não tá pensando no próximo, eu tenho, ai, eu tenho uma agonia tão grande, gente assim, gente egoísta. aqui já tá difícil o álcool em gel, você não acha mais, e, ôi, meu amor, vem cá, e onde você acha, tá caríssimo, tem gente vendendo no Facebook uma garrafinha de 100ml de álcool em gel por 15 reais, pessoas, absurdo, que eu comprei uma de 500ml, eu comprei uma de 500ml por 13,50 ou foi 13 e alguma coisa, tipo, eu não compro, não compre, não faz, não, não ajude esse tipo de pessoa a ganhar dinheiro não, água e sabão também fazem o mesmo efeito, e não é justo você se aproveitar de uma situação como essa, né, pra ganhar dinheiro, gente assim não vai pra frente, não vai, pode ganhar dinheiro aqui e agora, mas lá na frente não consegue, não consegue ter sucesso na vida, não consegue passar disso, sabe, esse tipo de povo que tá subindo o preço de comida, subindo o preço de álcool, de luva, de máscara, só pra lucrar com o que a gente tá passando, ai, sinto muito, mas eu tenho pena de vocês, eu tenho muita pena, pessoas sem caráter, bom, enfim, já tô falando demais, né, então a gente fez essas comprinhas pra passar esses últimos 15 dias de quarentena, porque eu não tô saindo com as meninas, o cléber que tá saindo, quando precisa comprar alguma coisa, quem vai é ele, e também porque ele tem que trabalhar, né, ele precisa trabalhar, mas quando ele trabalha, ele não tem tanto contato assim com o público, né, com o público externo, só o pessoal que realmente trabalha lá, que são poucas pessoas, e ele tá tomando uns contatos que tem que ser tomado, ele tá, tem álcool gel pra ele na moto, que ele vai trabalhar de moto, ele tá sempre lavando as mãos, e quando ele chega em casa, ele não pega direto nas meninas, ele vai direto pro banheiro, toma banho, pra depois pegar nelas, né, pode parecer exagero pra quem tá assistindo aqui, aí agora, mas é pela proteção delas, a gente tá pensando nelas. Então é isso, vamos parar de falar o que eu já falei demais e vamos pro vídeo. Então, gente, eu vou mostrar agora o que eu comprei pra gente passar esses 15 dias, né, assim, esse período final da quarentena, e mês que vem vai tá tudo normal nas compras do mês, mas esse mês foi meio louco. Aí a gente pegou 3kg de açúcar, só tinha essa marca lá, não tinha mais opção, só tinha essa, então foi essa mesmo. A gente pegou um soprão, né, pra emergência, que nunca sabe. Ele é gostosinho, é saudável, não é, mas pra ter aquela fome, não tiver a comida pronta, ou a gente tiver sem carne, eu sei lá, só Deus sabe o que vai acontecer daqui pra frente, só eu botar mais um pouquinho de galinha aqui dentro, que fica uma delícia. Aí eu peguei um soprão parafuso, cuscuz eu ainda tenho, mas eu peguei mais, eu peguei mais 3. Peguei arroz também, não tinha opção de marca, só tinha rampinelli, eu trouxe ele mesmo. Não lembro se eu já comprei, não lembro se eu já gostei, mas só tinha esse, então não tinha nem opção, né, aqui que comprou o que tinha lá. Aí eu peguei Sazon, peguei 3 desse de legumes, que eu gosto. Pegamos leite, que esse leite aqui é pra gente. Eu trouxe 10, eu já abri 2, mas foram 10. Fui meu adoçante, vou voltar pra dieta, né, esse mês deu escorregada, mas agora eu vou voltar. Miojo, Não é saudável ou não, mas pra emergência, mata fome e é gostoso. Aí eu comprei 3, eu já peguei um ontem, aí só ficou 2. Sardinha, a gente pegou 2. Sardinha. Papelo único a gente não tinha, mas esse aqui é mais pra fogão, limpeza essas coisas. Aqui, ó, peguei 2, queijo ralado. Descafé, a gente pegou 4 desse suave. Também não tinha muita opção, ou era descafé suave, ou era o extra forte, ou pilão, que eu também acho muito forte. Então, a gente pegou esse suave. Pegamos também o molho de tomate. Peguei 3. Esse bolonhesa só tinha esse, da Tambaú só tinha bolonhesa, que é o que eu gosto, não tinha tradicional nem nada, só tinha esse. Então, é esse mesmo. Peguei 2 leites condensados, que é pra fazer ovo de colher, que eu fiz vídeo no Papacicino, vai ter vídeo também. Eu peguei uma gelatina de morango, pra fazer recheio, e uma barra de chocolate de confeiteiro. Eu gosto dessa aqui, da Harold. Tem gente que não gosta, diz que enjoativa, mas eu gosto, eu não gosto de chocolate meio amargo, eu gosto de chocolate oleico. Então, pra mim, essa aqui é a melhor. vem um quilo e cinquenta gramas. Isso aqui foi o que eu comprei, ah, também peguei alho, que é pra fazer a sopinha das minhas, e de comida, foi só isso aqui, né, que é pra esses últimos dias de quarentena, até o dia trinta, de março. Agora eu vou mostrar o que eu comprei de produto de limpeza. Produto de limpeza, eu peguei esse sabão em barra, que eu tô gostando de lavar as panelas com sabão, ao invés de detergente. Pra mim, tá ficando mais limpinha, sabe? Aí eu peguei esse, esse, ou não, esse sabão em pó, Jaraguá. Nunca vi, nunca tinha visto lá, mas ele tava um real. Aí como eu lavo o quintal, onde minha cachorra fica, eu gosto de lavar com um pouquinho de água sanitária e sabão em pó, pra esfregar, né, onde ela faz xixi que fica manchado. Aí como ele é um real, eu trouxe pra experimentar. Se eu gostar, eu vou ficar comprando dele pra lavar o quintal. Comprei esse Tixon. Não tinha opção também, era esse, porque esse aqui é de flores. Lavanda, sei lá. Bom, eu gosto, mas não tinha outra opção, só tinha esse, uns lá que eu não conhecia, então trouxe esse aqui mesmo. Sabão de coco das meninas, não tinha. Da, da, da urca, que eu gosto de comprar da urca. Só tinha, da urca não, aliás, da Tixon. Só tinha esse, da urca. Caríssimo. Mas, eu não vou riscar o sabor normal nelas, porque eu não usei, vai que dá alergia, né? Eu trouxe esse aqui mesmo. É, quatro detergentes, que é pra lavar as mamadeiras delas, as coisinhas delas, né? Peguei esse multi-use P. Esse aqui é pra, é, superfície, né? Assim, sofá, móveis, rack, essas coisas. E, esse aqui é pra cozinha. Esse aqui é pra, banheiro, fogão, pia. Eu gosto desses dois, eu sempre compro os dois. Aí, pra gente, eu peguei esse sabonete, que usa, acho que usa rams, porque é mais suave. Aí, dessa vez, eu achei o extra suave, que eu não tinha achado no mês passado, eu achei. Aí, eu trouxe três só, porque é só pra 15 dias, né? Partilha pra banheiro. Tava muito barato, sabe? Partilha aqui, tava um real. E ela é muito cheirosa. Não sei se ela vai durar, como as outras duram no vaso sanitário, né? Vou testar, ainda não testei. Mas aí, como tava um real, eu trouxe logo cinco, né? Que produto limpeza não estraga, não deixa de estoque. Aí, eu peguei essa luva também, porque tem uns produtos de limpeza que tá acabando com a minha mão, e eu tenho que lavar o banheiro essa semana, lavagem pesada. Então, eu peguei ele, porque minha mão tá toda cortada, sabe? Mas, acho que ela só vai durar uma altura, lavagem no máximo. E também pra usar com isso aqui, ó. Eu comprei, esse aqui não foi dessa feira, tá de outro, tá até sujo. Pra limpar a panela, isso aqui acabou com a minha mão. Porque eu ansiosa pra usar logo, eu usei ele sem luva. Mas ele é um ácido, minha mão ficou toda cortada. Mas, enfim, comprei a luva, peguei esse desinfetante, da Bombril, esse eucalipto, que ele é uma delícia, eu já usei ele um pouquinho, é bem cheiroso. Peguei uma sépsia pra mim, se refocar. Tá dizendo aqui, nova tecnologia hidrofóssil, remove impurezas, tem ressecar, reduz o oleosidade de brilho, combate e ajuda a prevenir cravos e espinhas. Eu usava o azul, que era esfoliante. Mas aí eu comprei um esfoliante na revista, aí eu peguei esse aqui, que ele é normal. Ele só tem ação antisséptica, ele não esfolia, não. Peguei... uma assatona, que eu tô tentando voltar, cuidar das minhas unhas. E peguei esse, esse amaceno de lavanda, que é pra fazer uma misturinha que eu quero usar na casa, e também pra colocar as roupas, né? Lógico. Essas aqui foram as compras desses 15 dias, dessa maldita quarentena, ou bendita quarentena, não sei dizer se é... A quarentena é boa pra proteger a gente, né? Mas em termos de supermercado, de farmácia, tá um terror. As compras foram essas, agora eu vou virar pra falar com vocês. Vou mostrar pra vocês o quanto deu. Deu... 325. Nosso número de desconto, né? Foi 320. Só essas compras que a gente fez, deu 320 reais. Em relação a carne e verdura, a gente tem bastante. E conforme a gente for comprando, se a gente quiser comprar mais alguma coisa, antes de terminar essa quarentena, eu gravo pra vocês. Vai nos dar o valor prazeres e 20 reais. Só cumprido pra esses últimos 15 dias.